Se já viu o brilho que tem no meu olho É porque levei pra casa uma mala de jean Hoje em dia o meu pai acredita em mim Energia dos meus manos me deixou assim Sou o Mikezinho, um super saiyajin Minha mob comemora fumando do green Minha bitch comemora sentando pra mim Essa faixa na minha testa virou minha skin Cada vez mais hype, cada vez mais drip Eu quero Eu quero Véeeer Vamos lá DJ Tizem Seja o que Deus quiser mano Vamos se cuidar familiar Sem sair do lugar, já não com a mãozinha assim ó Row 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 Aí tem como aumentar o beat, não tá tão bom ouvido aqui O beat e o Mike E o Mike, tem como aumentar o Mike, nada? Ae rapaziada, boa noite para o geral, tá ligado? Vem, vem, vem. Aí daquele neto. Vem, vem, vem. Mata o cigarro no trap. Mata o cigarro no trap. Mata o cigarro no trap. Vem, vem, vem. Mata o cigarro no trap. Mata o cigarro no trap. Rapaziada, agora a casa não cai. Vou matar o rapadura. O trap está da Bahia e o rock punk do Paraguai. Levanta a mão, se o bagulho não entende, você se foge. Depois dessa batalha vocês vão ver que é a revolução do rap. Esse cara fala muito bagulho, só que pra mim ele fala besteira. Você fala que é feroz, hoje eu mato o Pitbull que tá na coleira. Pum, pum, percebeu que você enxame. Vem pra cima, cantou, vira lata, vamos nessa cozinha de maçã. Mas o bagulho é muito louco, meu nome, você vai pra onde? Pitbull do caralho, quem te mata é o Big Pum. Pum, 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 pum. Cês falam que meta, ele mano, você não tem gana. Prazer, Legacy formato, artilharia americana. Aí,ribleus gaste mano, não fazer a minha. Pode olhar pra pateia aqui, hoje você vai perder a Kaloria. Partilharia americana, mano, vai tomar no cu. Só pega a visão do papo que eu mando pra tu. É essa diferença, é batalha de sangue, americano é um caralho, mano Palmo no cu do Trump Olha como o Charlie vai te mandar, por isso agora eu não tô preocupado Primeiramente agora você vai ver esse resultado Você é palmo no cu do Trump, é brasileiro ou arrombado Aqui é diferente, é palmo no cu do Bolsonaro Ai, 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 mas que rima clichê, você é burro ou animal? Falando de presidente, você vai tomar o lugar, palmo no cu do Bolsonaro Ai animal, levanta a mão, sai, vou pro tipo, foi você que ganhou o nacional Ai, 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 ____, a, 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 faça o meu pin story agora mano O loja mando na improvisação, esse cara quer falar de batalha, mas ele fala na missão King Kong é um caralho, meu mano, agora você luta não Esse cara tá roubando meu flow, macaco de imitação Puta que pariu, mano, eu vou além Pau no cu do Bolsonaro e dos três votaram também Aí, cê quer falar de pê? Fala pra isso, neném Vou falar pau no cu do Pelé pra você ver o meu improviso Cês viram que eu falei pau no cu dele e o otário abriu um sorriso Aí, cê tá ligado, mano? Por isso que eu faço meu freestyle e esse que é o outro plano É que cê não entende, decora que não, isso aqui é fi Eu vou amassar os três queridos do abacaxi Ele abriu até o sorriso, só que não é quebrada Presta atenção, quem é peixe espada Abriu um sorriso, aqui não dá nada Quem lembra é o Pelé, sorri até de boca fechada Ei, ei Barulho pro primeiro round, família Vamos aí pra votação rapidão, certo? Com humildade mesmo? Vamos lá com vocês, hein? Ei, ei, ei Barulho Caralho que eu falei com o fio aí, rapidão Ei Fui na caixa, fui na caixa, fui na caixa Vamos lá Fui na caixa, fui na caixa Barulho para cima do trio do Pelé aqui no G13 Jai, Aluque, Cris e a Michele 1x0, Jai, Michele e Cris Terminou, começa Solta a mão, DJ Vem, vem, vem Vem, 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 vem Quero ver matar ele Ei Quero ver matar ele Ei, 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 ei Tá chateado com a gente só porque eu pai nem burra, tô porra do seu contrato Ei, sabe que eu pego atalho? Já que é macaco, não fala de mim, porque cada macaco é um galho Puta que pariu menor, cê sabe bem qual é Paulo Vitor fica falido, pegou o celular, pegou pro Pelé Pra tu ver qual é Já tá ligado meu mano Pelé, você não manda é nada Essa rima do abacaxi, pelo visto ela veio da sua casa Mas eu também percebi, tá ligado, tudo bem Quando nós preparou você, Paulo vai me levar também Tomar no cu, aqui cê pede, primeiros MC que eu vejo que tem chugardere Aí, aqui não tem trono, vai se fuder, aqui não tem trono Vai se fuder, o freestyle é infeliz Quem conhece o Tris, o protótipo do Cris Ei, essa diferença aí rapaz O quinto dos infernos, as três espiã demais Não sou o Cris, sabe por que eu sou o moleque O Cris canta pagode, eu vim representar o rap Tá ligado meu mano, agora não entende a boa É o trio do abacaxi, tô de perto a coroa Desse jeito assim ó, cadê, aumenta o beat um pouquinho na moral Esse cara fala que ele representa, só que ele tá puro hip hop Alguém me fala a cor do funk, alguém viu o Tris e representa o hip hop Nunca meu mano, tá ligado nessa você perdeu É pagode, pode até o samba que mata o Tris, esse cara sou eu Esse cara sou eu, rimou com o PNA, o Jess se fudiu Que porra, quer falar de fazer esse flow, que pariu Quer falar de flow, eu tenho mil Mil é um caralho no Recife, sou seu amigo desde 2015 E eu só vim ser os assinco, na moral, todo mundo que ri mas já cai ligado Quero estar até rindo porque viu que você ficou bem chateado Aí tu canta pagode, então eu vou ter que te falar Depois dessa sua, que eu dera esses três, é difícil ter que aceitar Tá ligado? Não adianta chorar, teu flow é chato, dois rimas manjadas Tu nunca vai chegar, eu disse, é que tô pronto pra chegar Aí, diabos, o mic, mano E aí, tudo bem Mano, infelizmente tá vindo que agora eu não tenho ironia Eu não sei porque voltar na rima hoje e eu vou assinar tua aposentadoria Essa daqui vai ser ideia, tá vindo, mano, a rima é feia Eu sei que é batalha da aldeia, hein, Tampelézinho, que vergonha alheia Que aposentadoria, deixa de ser sem sagaz Quem tá no governo é o Bolsonaro, é o burro, ninguém é aposenta mais Ei, cê garante, agora você é burro e é meu freguês Você quer aposentar nós dois, vocês três aposentam por igualidez Vencerou, 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 vencerou Quem vai representar cada trio aí, é um contra um agora Quem vai, quem vai Bora no X1, bora no X1 Belém Jaya Belém Jaya Belém Jaya Belém Jaya, é isso Belém Jaya Então vamo lá, vamo lá Como diz o meu companheiro, bode Girar o gol pra cima, vamo lá Rô, 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 rô É só o zílio apesado da tribo que incendiai, cê batalha Tautê, tautê É só o zílio apesado da tribo que incendiai, cê batalha Tautê, tautê A, a, ae, vem Jaya daquele jeito, ó Uou, 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 uou Tá ligado, né? É do Boom Bap mesmo desse jeito, ó Ó, ele fala aqui de flow, ele é o número um O que adianta mil flow se torna o seu comum E ae, nessa aqui cê perdeu Com apenas o flow, acabo com todos os seus Vamo ver se esse cara é bom ou eu ou paga a força Ele só manda tempo, eu manjo do Boom Bap nacional Mas eu acho que nós são roubados Essa é a diferença dos Jolico e dos novinhos missionários Fá do Boom Bap, que saque é sacanagem Vem pra te ver o que eu faço No Boom Bap, me chama de sabotagem E ae, eu mando na missão Olha o direto, meu Deus me manda, é reina, encarnação Eu sou tipo lenda, tu é um sabotagem Tá de sacanagem, me respeita Eu já tô tipo Tchupac Porra, vai tomar o seu cu Tu se liga no meu papo, eu represento até a sua Ah, é Tchupac, pode pá Só que cê me chama de pingue Que eu tô pronto pra te matar E ae E pra fazer Tchupac pequeno, eu represento a R.A.P Tá pronto pra fazer Rimou contra o Pelé Ah, vai se fuder Vai ser um fraco pra caralho Arrombar, desculança Esse Lourinho aí, tá falo Ah, vai tomar toco Vai se fuder E tomar no cu, otário E se fuder eu entombro Lourinho aqui tá faltando E esse bigode que cê tá me imitando Aí, falo pra vocês Eu tô imitando Vai vir 2016 Temos que respeitar Sem brincadeirinha Sem gracinha Só rima Sem pedraxinha Ó Barulho pra sua batalha Pede lá pra tirar a like do Insta Não pode Yo, vamo que vamo Gratidão aí Que a Nuno presta atenção É só hora de votar Vê com nós aí, ó Por onde ninguém terminou Não por onde ninguém começou Quem acha que deu o trio do Tchayalu Quem aí faz barulho, não? Sou Quem acha que deu o trio do Pelec É barulho, não? É o sonho, é familiar Pelec nos indrins Em próxima fase Sem dúvida Uma salva de palco Tudo começou em um freestyle Eu brinquei no local Hoje eu rimo pra milhões 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 Yeah Oh